Estamos indo em direção ao zoológico, tem várias maneiras de chegar lá, você pode chegar de Uber, pode chegar de metrô, de ônibus. Ônibus linha 33 saindo do Príncipe Pio e agora a gente está indo de metrô, vou mostrar pra vocês. Saindo agora aqui do metrô Casa de Campo, linha 10, vamos fazer uma caminhadinha pra chegar lá no zoológico. Acabamos de entrar aqui no zoológico, o preço da entrada é normal 24 euros e, bom, vou mostrar pra vocês agora um pouquinho aqui dentro, a gente já está aqui na parte dos flamingos, logo na entrada a gente tem aqui os flamingos, que ficam aqui, você pode comprar comida pra dar pra eles, 2 euros. Estão todo mundo ali do outro lado pegando solzinho, os pinguins aí, ó. Tchau. 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 Esse é o nosso famoso tamanduá, que eles chamam de osso hormigoneiro, porque é o osso que comem as formigas, olha aí, as zebras com as girafas. Você pode pagar para tirar foto com as girafas, lá em cima, olha. Como sempre acontece comigo nos zoológicos, o leão sempre está deitado. A maior parte dos zoológicos que eu vou, eles estão aí deitadão, tranquilo. Está dentro da fazendinha agora, uns animais específicos. Olha só. Olha só. Não tem assim fome elas, hein? Pode comprar comida, dois euros o saco de alimentar. Paramos agora para comer, falar para vocês que o zoológico abre todos os dias do ano. O preço geralmente é de 24, como eu mostrei para vocês, mas tem uns dias que é mais barato. Pode chegar até 18 euros. E, bom, em restaurantes, vários fecham durante a semana. Só fica aberto dois, basicamente aqui tem em volta de seis restaurantes. Final de semana devem abrir os outros, né? Porque a demanda realmente de pessoas que tem aqui durante a semana é muito baixa. Bom, como eu falei para vocês, a gente acabou de comer. aqui no restaurante da frente, ó, bem na entrada e também tem uma tenda, uma lojinha com várias pelúcias, vários bichinhos legais. Olha o lobo aí, tem um branco e um preto. Chegamos agora no espaço dos ursos. Olha lá vem um ali, ó. Aqui dentro a gente tem uns cangurus, ó. Vou mostrar para vocês. Vinhando direto da Austrália. Olha os búfalos africanos. Se você olhar ali no meio tem um javali, ó, deitado. Vou mostrar para vocês. De boa, dormindo. Estruz aí, ó. Chegando de boa, tranquilão. Perigoso esse bicho, viu? Também tem uma proteção aqui, senão ele via para cima de mim. O aeródico tomando banho de sol também. Tranquilão. Que quantidade de babuíno que tem? Pelo menos uns 50 aí dentro, viu? Vou falar para vocês também que aqui eles têm umas apresentações com alguns animais. Por exemplo, o golfinho, leão marinho. Também das aves. Em certo período de tempo, uns horários determinados que tem aqui nas placas aqui no parque. Eles fazem essas apresentações. Esses são os horários que eles têm, por exemplo, atividade com o golfinho, com o leão marinho, com as aves. Geralmente tem horário tanto no dia de semana quanto no final de semana, né? Olha esse leão marinho, galera. Olha esse leão marinho, galera. Os papagaia lá no final, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Criu e uma Medusa Invertida. Olha só. Diferenci. Olha esses aqui, ó Essas zenguias enterradas Só com a cabeça de fora Essa moreia Só com a cabeça de fora Dentro da rocha Olha Essa parte do aquário é a maior de todas Cheio de tubarão, dos peixe grande Olha o tubarão lá embaixo A gente tem um auditório grande Para assistir a apresentação dos golfinhos Olha Tem uma ali que está Amendo aqui, ó Uma das atrações principais do zoológico E é isso, galera Acabamos de sair aqui do zoológico Não se esquece de se inscrever Deixar o seu like Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau